Já pode colocar imagens urgentes do nosso helicóptero do SBT que segue sobrevoando a região do Rodanel. Para você que está chegando agora, faltando 7 para 7, começo da manhã desta terça-feira, já tem acidente grave que causa congestionamento gigantesco. A altura do quilômetro 20, próximo a Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, uma carreta pegou fogo no comecinho da manhã de hoje e a gente já vê que há um grande reflexo no trânsito nesta região. Isso aí influencia não só quem está circulando pelo Rodanel. Ah lá, Dani, chegou mais uma imagem, ó. Atenção, imagem da esquerda. O vídeo foi feito por um morador do alto de um prédio, a muitos quilômetros de distância, que mostra a coluna de fumaça. Dani Brand não foi um incêndio simples, aquela carreta completamente destruído e justifica muito o trânsito. O que a gente está vendo agora é apenas uma faixa interditada, mas eu imagino que no momento em que estava pegando fogo, justamente pelo risco que isso poderia oferecer para os outros carros, talvez todas as faixas, num primeiro momento, tenham sido interditadas, o que explicaria esse trânsito de agora. É, e a gente já sabe que essa é uma região que já tem um trânsito um pouco mais intenso durante a manhã. Eu estava dando uma olhada aqui. O trânsito, ele já atinge não só ali a região da cidade de Carapicuíba, Carapicuíba, Barueri, mas 17 quilômetros de congestionamento que atinge já ali a região do Rodoanel. De quem sai? Vingu das Artes, Cotia, até chegar nesse ponto, que é a altura do quilômetro 20 do Rodoanel. Trânsito bastante complicado por conta deste incêndio que acabou... Olha só, esse é o momento que a gente tem do lado esquerdo aqui da tela, o momento em que a carreta pegou fogo no início da manhã. E parece ser ali talvez o motorista mesmo, viu, Dani? É, eu acho que é o motorista, quase que certeza que seja o motorista. E aí ele deve ter feito o que o Darlison disse anteriormente. Ele deve ter jogado para o acostamento quando percebeu que tinha algum problema, mas infelizmente não conseguiu apagar esse fogo a tempo. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local, além das viaturas ali da concessionária que administram a via. Felizmente ninguém ficou ferido, mas o reflexo para o motorista já é intenso. Olha, já tem uma hora que a equipe do bombeiro está tentando controlar o fogo, e a imagem da direita, que é a imagem ao vivo, o comandante Fernando vai girando a aeronave para a gente ver, que segue ali o combate intenso. Ah, mas não tem fogo. Mas esse é o trabalho de rescaldo, porque a área ainda está aquecida, e caso não haja esse controle contínuo, o fogo pode retomar. Você vê que praticamente 80% da carreta foi consumida pelas chamas, apenas a parte de trás não. Agora, gente, será que o motorista conseguiu separar ali o cavalo, a parte dianteira? Porque eu estou vendo só a carroceria, ó. Estou vendo só a carroceria da carreta, a parte da frente dela. Ah, olha isso, Dani. É. Olha, agora nós temos... Agora nós temos que bater palmas aqui para esse motorista, não sei o que aconteceu, mas provavelmente esse incêndio deve ter iniciado na carga e o motorista foi muito rápido, parou o caminhão, desengatou a parte da carroceria, da parte do cavalinho, afastou parte da carreta e aí destruiu apenas essa área da carga. Olha, não sabemos ainda do que estava carregado essa carreta, mas de fato foi uma ação que mostra a destreza e a rapidez e a agilidade dele para diminuir pelo menos o prejuízo. A gente segue monitorando aqui, daqui a pouco a Dani Brandt vai trazer o trânsito completo em todas as regiões de São Paulo, mas eu estou dando uma bisoiada aqui, ó, de rabo de olho no celular dela. Estou vendo que está tudo vermelho no aplicativo de tráfego aqui de São Paulo, né, Dani? Não, está absurdamente vermelho e assim, só aumentando. Então é isso, quem sai de Cotia, Embu das Artes, Carapicuíbe, Barueri, se puder evitar a saída do Rodonel e tentar uma rota alternativa, essa é a dica que o Primeiro Impacto compartilha com você, porque a situação está complicada. Para quem pode, hoje é dia de home office. A gente já volta com outras informações do trânsito da cidade de São Paulo. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.